O governo de São Paulo apresentou ontem a reestruturação de carreira de professor com salário inicial de R$ 4.000. O projeto vai ser agora enviado à Assembleia Legislativa. E sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário de Estado de Educação, Rocieli Soares. Secretário, bom dia. Me ouve bem? Tudo bem, Clemente. Tudo bem, Giovanna? É um prazer ouvir o secretário. Prazer estar aí ao vivo com você. Então, ontem foi apresentado a reestruturação de carreira do professor, não é, secretário? Exatamente. Um ponto importante de valorização dos servidores, mesmo num momento muito difícil do nosso país. A gente colocou isso como um ponto central de avanço para a educação, olhando especialmente a atratividade, inclusive olhando para o futuro. O salário inicial do nosso professor hoje ainda não é o ideal e nós temos que avançar especialmente para atrair novos talentos, valorizar para o professor que está no início da carreira, que é tão fundamental. Secretário, esse valor, ele deverá ter aí um investimento previsto pela atual gestão, em torno de R$ 4 bilhões na folha do pagamento até 2022, é isso, né? Exatamente. Até 2022 serão R$ 4 bilhões e no ano que vem o salário inicial da nova carreira, lembrando que ela é opcional, o funcionário atual poderá optar ou não. Se a realidade for individualmente melhor para ele na atual carreira, ele permanece na atual carreira sem problema nenhum. Então, se for melhor para ele na nova carreira, ele poderá vir. E aí o salário inicial passa a R$ 3.500 e o salário final na nova carreira passa a R$ 10.000. Lembrando que a gente está tendo de R$ 2.500 para R$ 3.500 no ano que vem e de R$ 7.000 o salário final de documentadoria para R$ 10.000. Há uma segunda tabela que, então, a partir de 2022, esse valor chega a R$ 4.000 o salário inicial. Secretário, o senhor falou que esse é um momento difícil. Eu gostaria de saber como o governo vai fazer para garantir esse aumento de salário aos professores. Levando essa pergunta, é muito importante. Com todas as dificuldades, com tudo aquilo que o país vem passando, 13 mil anos de empregados, um desafio grande, uma geração de empresas. Aliás, se São Paulo tem conseguido superar melhor do que o resto do Brasil, nós crescemos 1,8%, muito mais do que o PIB, mais do que o PIB brasileiro. E isso é importante para o Estado de São Paulo e acreditamos que ainda vamos crescer mais no próximo ano. Então, o crescimento é algo importante aqui para o Estado de São Paulo. Mas a gente precisa olhar para a eficiência do gasto. Nós temos que priorizar aquilo que é prioridade. Não dá para a gente ficar gastando com aquilo que não é prioridade. Aí a gente resolve outras coisas e não resolve o essencial. Por exemplo, nós aqui durante o ano, nós conseguimos, por exemplo, viver. Existe um programa chamado Escola da Família, um programa importante de abertura às escolas no fim de semana. É um programa que nós continuamos, que nós vamos cada vez mais trabalhar uma revisão no seu formato para que ele seja mais real e próximo da sociedade, pelos escolas que funcionam bem. Mas eu não preciso ter um vice-diretor para as escolas do Programa Escola da Família. Secretário Rocieli Soares. Secretário Rocieli Soares, o modelo de remuneração atual possui 64 referências. Daqui para frente, muda alguma coisa? Na atual, são 64 referências. Isso. É muito complexo, mas vamos mudar para 15 referências. Simplificando e tendo uma trilha com formação e avaliação. Aliás, isso já tem hoje, formação e avaliação, mas a gente quer uma formação mais direcionada à prática pedagógica, assim como uma avaliação que dê a suporte para o professor. Hoje, se o professor faz a avaliação, ele não recebe nenhum suporte, nenhum retorno do sistema da secretaria para dizer, olha, você não passou, tá bom? Eu vou te ajudar agora aqui para que na próxima você tenha sucesso. E aí, oferecer uma formação adequada. Ou seja, a secretaria também precisa realizar o seu processo dentro da carreira de apoio aos profissionais de educação. Isso é fundamental. E simplificar a carreira e dar claridade e possibilidade de ele chegar até o fim. Secretário, o projeto ainda será enviado à Assembleia Legislativa. Há uma previsão de quando entra realmente em vigor essas novas normas? Olha, nós estamos enviando na próxima semana a Assembleia Legislativa, lembrando que a gente está começando a etapa de debate, é muito importante, todo o processo de discussão se dará junto com a Assembleia, com a Sociedade Paulista, e nós acreditamos na possibilidade de aprovação ainda dentro desse ano. Logicamente que após entregar o projeto de lei à Assembleia Legislativa, caberá à Assembleia Legislativa determinar o ritmo e os debates. Secretário, parece que o senhor aqui, esse projeto ainda sendo enviado à Assembleia, a tendência é começar de onde que vem isso? Exatamente. Após a aprovação, nós começamos imediatamente tudo o que for necessário para a aplicação mais rápida possível. Tem uma série de coisas, nós vamos dar prazo de 12 meses, renovados para o professor ocupar. Ou seja, ele vai receber lá no lerinte dele, no início do ano, olha, na carreira antiga, se você ganha tanto na carreira nova, se você vai ganhar X. E o professor vai poder ocupar. Se ele acha que é bom ficar na antiga, ele permanecerá com todos os seus direitos na carreira antiga. Se ele ocupar com as condições da carreira nova, a vista nova, ele vai ter todos os direitos da carreira nova. E esse vai ser um processo que será individualizado, cada professor poderá fazer a sua opção. O secretário quer falar para o senhor aqui, que está aqui no estúdio, aqui no Jornal do Manhã da Jovem Pan. A presença do prefeito São José dos Campos, Felício Ramut, que também te ouve também, secretário. Um grande abraço aí para o prefeito Felício, tem feito um grande trabalho aí na prefeitura, um grande parceiro, agradecer a parceria com a Secretaria de Educação e nos colocar à disposição aí para que a gente possa avançar juntos. Afinal de contas, os alunos não são do estado ou do município, eles são sempre do local onde moram, não existe rede municipal ou estadual para as famílias, existe educação pública que a gente entrega em conjunto e a gente precisa cada vez mais nos aproximar. Um grande abraço aí para o prefeito Felício. Bom dia, secretário. Parabéns por mais essa grande iniciativa voltada à educação do nosso estado, consequentemente do nosso país. Parabenizar ao senhor e ao nosso governador João Dória e agradecer, na verdade, pela parceria nas duas escolas de educação infantil que nós estamos construindo através de recursos do governo do estado, do Paineiras e do Bosque e dos Eucaliptos. Em março nós estaremos juntos entregando essas duas novas escolas aqui para a Sociedade São José dos Campos. Então, agradecer mais uma vez ao governador João Dória pela parceria com o município. O prefeito e a comunidade, porque mesmo no tempo de crise, entregar creches, aumentando os custos, é sempre importante, uma decisão importante de apoiar a educação. Então, parabéns, meu prefeito. Conte conosco e estaremos juntos aí em março para entregar essas duas importantes obras para a cidade que nos der. Muito bem, com a professora do secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, que agradecemos a entrevista em Jornal do Manhã. Bom dia, secretário. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço, Giovana, Clemente, e a todos os ouvintes de Jovem Pan. Muito obrigado.